Olá, Pimpolhos, tudo bom com vocês? Tia Gisela tá trazendo essa folha aqui, ó Do número 21 do nosso kit Coloquem o nome completo, tá? Pode pegar o telhadinho pra ajudar vocês A escrita do nome E também, vocês vão precisar da ajuda do adulto pra colocar a data, tá? O que nós vamos fazer nessa atividade? Vamos fazer o seguinte, olha Que letra é essa aqui, pessoal? É a letra E, muito bem Letra E, do elefante E aqui, ó, nessa folha tem vários coraçõezinhos E dentro do coração tem as letras Vocês precisam fazer o seguinte Procurar aonde está a letra E dentro desses corações Achando, pintem Olha, eu achei um pouquinho, hein? Depois que vocês pintarem Podem, ó Passar também o lápis de cor na letra E E colorei o elefante Acabando a atividade Tira uma foto e me vem lá no Classroom, combinado? Um beijo!